Previsto para o lançamento da versão estável em junho, a versão 5.22 do Batocera dá um salto e agora conta com o Emulation Station do Retropie. O sistema abandona seu tema anterior por conta de copyright e adota tema Carbon como padrão. O Batocera agora possui status no Retroarchivements no próprio Emulation Station. Em UI Settings podemos instalar temas diretamente no próprio front-end do Emulation Station, ou seja, no próprio Batocera, onde cochetes I já estão instalados os temas e cochetes A ainda estão ausentes. Eu já instalei o tema fundamental, estarei vindo aqui em Temeset, trocarei aqui para o tema fundamental e dou um Back para sair do menu, para voltar para o menu principal. Vocês podem perceber que o tema já consta aqui automaticamente. Também podemos mudar o menu para os modos Kiri e Kiosk, onde os mesmos restringirão o Emulation Station para proteger suas configurações. Então vou aqui em UI Settings, UI Mode, vou mudar aqui para o modo Kiosk, vou sair, ele pergunta, você tem certeza que quer mudar a parte gráfica para o modo restrito Kiosk? Iremos esconder opções de menu para prevenir mudanças do sistema, para desbloquear e voltar para a versão Full, entre com o código AAABA. Você quer prosseguir, vou colocar sim, ele irá modificar o Emulation Station, eu vou sair e ao apertar Start, você pode verificar aqui o menu principal, só está o Code Media Center, Informativos e Kits, aí. Vou clicar agora, AAABA, pronto, ele está mudando de novo o Emulation Station e agora sim apareceu o menu cheio, menu Full. O sistema também conta com o Screensaver Video Random e Slideshow, onde podemos configurá-los aqui em UI Settings, Random Video Screensaver Settings, ele vai perguntar se eu quero usar o EmxPlayer como Screensaver, Screensaver Show Game, para informações, aparecer informações do jogo no Screensaver, nunca, no início e no final, ou sempre. Vou colocar aqui sempre. Outra situação, Screensaver Behavior, vou colocar aqui Random Video. Transição, Estilo. Transição, Estilo. Pronto. Ele diz que está para configurar, beleza? Um outro detalhe interessante é que o sistema conta com suporte a Grid, né? Eu posso vir aqui em UI Settings, vir em Game View Style, colocar aqui Grid, por exemplo, vou voltar. Ele vai demorar um pouquinho para poder carregar todo o sistema, para funcionar dessa maneira. Pronto, ele já voltou. E ao entrar no sistema, ele selecionou os jogos no formato Grid. Eu posso selecionar aqui qualquer jogo, inclusive andando em diagonal. O sistema vai perfeitamente também. Vou voltar aqui para o menu que estava. Em vez de segredo, eu vou voltar ao modo automático, vou voltar. Para fim de quê? Para fim de mostrar ele em modo slide, é, vídeo preview. Então, ao entrar, ele já seleciona o modo vídeo preview, porque contém vídeos dentro do meu sistema. O Batocera também contará com a versão 1.7.7 do RetroArk, que foi lançado tem poucos dias, além de ter atualizado todos os cores Lib Retro, e o sistema conta com os filtros também de áudio e vídeo. Entre os destaques estão, o Core Neo CD, para o Neo Geo CD, permitindo jogos ISO. O Raycast WinCE, para computadores X64, pois permitirá compatibilidade de jogos do Dream Quest que utilizam o Windows CE. Por exemplo, Worms World Party, Virtual Cop 2, Sega Rally 2, Nightmare Creatures 2, entre outros. Também vale destacar os novos sistemas, Pokémon Mini, Satellaview, Sufami Turbo e o Amstrad GX-4000. Vou entrar aqui no GX-4000. Vou selecionar aqui um jogo aleatório. Vou jogar um pouquinho, para poder mostrar para vocês. De início, eu tenho que dar um olé no polvo. Transformando o polvo agora em sapo. Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Abraços! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti